E fala molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um vídeo do mini monstro Já tá ele no aquecimento, Ligue 1, bola rolando daqui a pouco contra o Lille E hoje provavelmente mano, se o técnico escalar e a gente não tiver mais suspenso O Pereba estreia na Champions League com a camisa do Paris Saint-Germain Expectativa pra ele mostrar o seu futebol e buscar pela primeira vez Ah, tão sonhada, taça de melhor jogador do planeta, o prêmio The Best Ele tá com a 99 e hoje tem Greenwood de um lado, Neymar do outro Nosso camisa 24 aí é odiado por todo mundo e por nós também cara, pelo que ele fez na vida real Mas eu ignoro essa parada, vamos lá pro jogo, detona no like e se inscreve aí se é novo Bora rumo a 300 mil inscritos e me sigam lá no Instagram pra gente trocar uma ideia marota E no Geração Gamer 2 pra gente trocar outra ideia com vídeos insanos rolando por lá Falta perigosa pro Lille, cobrança na barreira e na sobra ele mandou longe do gol Vai Pereba, vai Pereba, sai da marcação, toca essa bola na esquerda Aí tem o tapa, o Neymar ficou pra trás, agora vem chegando, o Pereba abriu nessa ponta Pra receber, pra encarar, vamos lá mini monstro, corta pra lá, corta pra cá Mano, nosso próprio companheiro caiu ali, tropeçou no adversário e nos tirou a bola Vai brigar pelo alto, o PSG tem a posse de bola Aí o Pereba, passei mano, no facão, bora pra cima, bora pra cima, cortou pra dentro Olhou pro meio, cruzamento Tem bola na rede e tem gol do PSG Mason Greenwood na bola tocada por Péricles Pereira da Silva O nosso querido Perebinha, assistência na Ligue 1 E outra cobrança de falta, dessa vez meteram lá dentro da barreira Nossa barreira abrindo e a bola dentro da rede na sequência O Lille empata o jogo, olha só cara Bola abriu ali entre o Neymar e o Camisa 17 Vamos lá, Chaves Simons entrou em campo, hein Já tem o toque do Pereba aí pro Neymar Vamos passando da opção, mete essa bola na frente É bola pro Pereba dominar, limpou, não quis tocar Agora mandou, vai pintar, pintou Gol, mas não tá valendo Tava impedido o Greenwood Era a segunda assistência aí do Pereba pra ele E cara, praticamente não tava, hein Praticamente era a mesma linha O jogo não acabou, o Lille responde Olha a bola pra virada Dona Aruna espalma Pereba toma a bola, toca no Chave, do Chave pro Greenwood Tem Pereba dominando, tem o gol, tem o gol, tem o gol Pereba Gol Gol do PSG do Robozinho Balança, 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 nos acréscimos últimos lances da partida Ele recebe, ele iniciou a jogada Apareceu, soltou o torpedo, sai pro abraço O PSG vence Mais uma na Ligue 1 Pereba decidiu de novo Com a vitória 15 pontos na liderança Ninguém mais nos alcança E a verdade é que a gente tem que focar agora é na Champions League, né, meu irmão? Então bora lá, né? Bordô e PSG a gente bateu os caras por 1x0 na 30ª rodada Pereba de fora novamente agora contra o Nice, cara Porque a gente vai jogar sim contra o Atlético de Madrid Vencemos aí por 3x0 e continuamos 15 pontos na frente Parque dos Príncipes PSG vs Atlético de Madrid Embapê, Gabriel Martinelli e Pereba O trio ofensivo do time francês O que nos resta é balançar a rede Seguindo a sequência de gols Que a gente fez quando estávamos ainda no Manchester City Bola chegando, hein? Olha o lançamento Chegou! Ele perdeu embaixo do gol Essa não pode Essa não pode de jeito nenhum, cara Olha só que chance o cara teve Literalmente subiu livre de marcação e testou pra fora Xavi Simons com o Pereba Aí o Martinelli já perdeu um gol na cara Volta Oh, boa! A Pereba tinha endereço esse chute Mas foi travado Toma essa aí Matou na caixa Não é o Embapê Mas ele devolve ali no Pereba Vamos encarar Vamos puxar pra dentro Olhou pra área Cruzamento Ela pro Gabriel Martinelli Manda essa, manda De boa, de boa Olha o Pereba O Embapê pediu Toma a bola Devolução Girou Olha a bomba A bomba que foi lá na arquibancada Vamos aparecendo O Embapê veio buscar jogada Saiu, deu início nela O Pereba mete um bolão pro francês E tem jogada chegando Olha o 29 Rola, rola no Pereba Ele bate, ele faz É gol do PSG 1 a 0 Giovanni Reina Agora 5 No agregado Aí o calcanhar Vem Perebinha Vem Mini Monstro Cortou Bateu pro gol Amor Desce Sobra pro canto Mbappé Ganha aí no alto Tocou Pereba sai do impedimento Mbappé deu opção Toma um bolão Vai fazer Rola pro pai Bate e faz Sai pro abraço É gol do PSG Kylian Nembappé Assistência do Mini Monstro Perebinha Todo mundo ali Mostra que tá fechado O elenco tá fechado E tudo promete aí Pra gente brigar sim Pelo título Da Champions League Além do PSG Com 6 a 0 No agregado O Benfica Tá nas quartas de final O Ajax Perdeu Da Internacional E de Milão Na prorrogação O Borussia Mönchengladbach Eliminou o poderoso Chelsea E o City Ex-clube nosso Goleou o Real Madrid Por 5 a 1 7 a 2 Foi Barcelona Versus Juve 6 a 0 Fenerbah Que avançou O time turco Fenerbah E o Borussia Dortmund Foi eliminado Pelo Liverpool Com 6 a 4 Perebinha poupada E novamente Na Ligue 1 1 a 0 Pra cima do Mônaco Que inclusive É o nosso adversário De agora Mas só que Na Copa da França Bora então Pra esse jogão É semifinal Da Copa da França Jogo único Quem vencer Tá na decisão Até o Pereba Recebendo um bolão O Greenwood Tava livre Posição legal Pra ele Mas é ruim Mano Errou Demorou Finalizar Esperou a marcação Encostar Capricha meu garoto Vem na bola De direita Com desvio Na barreira Ela passa Beijando A trave Pereclis Dá o tapa Bora que bora Tô contigo Rola pro pai Mano Demorou rolar pro pai Aí era pra gente Soltar o torpedo Aí o Pereclis Bora que bora Esticou pro Mbappé Pedindo o meio Olha a bola Perebão Dá maldade Bora Gol Do PSG Olha aí Que eu quero ver Perebinha Bota lá dentro Iniciou ela Com o Mbappé Recebeu Soltou A pedrada Goleiro não pega 1 a 0 Chaves Simons Botou o Mbappé Pra correr E o Pereba Passou livre Bola nele Faz e me abraça Foi tocado E o zagueiro Driblou O próprio goleiro Eu nunca vi Um lance desse Aí bola Matou na caixa Bateu no canto Teve desvio Ela tinha endereço Mais um escanteio Não perco a conta PSG Metendo pressão Querendo o segundo gol Bola passou Por todo mundo Nossa O Camisa 9 Tá ali O Péricles Pede Perebão Da maldade Péricão Malvado Bate o goleiro Defende Aí o Péricles Vai de novo O Pereba Greenwood Devolveu Bola Olha o Péricão Da maldade Vem comigo Gol Do PSG Quando ele Tá assim Esquece Moleque Feiura Tá de sobra No Pereba E ele Tá igual O Michael O Monaco Tentou descontar Aí no lance Olha só a bola O Jô Ex-Corinthians Girou Bateu Nosso goleiro Defendeu Tá bem mais Tem contra-ataque Tem bola de boa Tem bola de boa A Superaba Dispara Pediu a frente Vamos pai Vamos pai Limpou Deixou Na saudade Limpou mais um Olha o golaço Olha o golaço Que Zudeistino Que não Hoje Não Vai pra dentro Deles Passa até A alma Do adversário O Pereba Tá incendiando O jogo Hoje Atenção Atenção O Juizão Tá marcando O pênalti Pro time Do Monaco Já estamos Aí nos acréscimos Olha só a bola Sérgio Ramos Como Sérgio Ramos Deu uma entortada Ali nele Até que não foi Uma pancada Tão forte Ele que é Danado Pra fazer isso Vamos lá Pega Donnarumma Jô e Donnarumma É gol do Mônaco E fim de jogo O Pereba decidiu Mais uma Pro PSG Já tá virando Praxe E ele vai levando O time A decisão Da Copa da França Podemos conquistar O título Do campeonato francês Agora Na próxima rodada E ainda estamos Na Champions League Quando o Pericão Tá malvado Esquece Esquece moleque 3x2 O Lyon Vai ser o nosso Adversário Na decisão Bater o Olimpíquio de Marsella Na prorrogação Se liga só O Pereba Finalmente Decidiu Voltar a jogar Pela seleção Brasileira Já nos preparativos Pra Copa de 2030 Depois da gente Não jogar Praticamente Nada Em 2026 Sendo que Na Copa de 2022 Ele foi o Grande craque Da seleção Porém A gente nunca Conquistou o título Nunca trouxe O Exa E vamos lá Né cara Bola rolando Contra o Uruguai E é hora De mostrar Serviço E mostrar Que sim O Brasil Pode voltar A sonhar Com o Exa Em 2030 Contando Com o Pereba E ele já Inicia o jogo Já passando Já pediu Bola esticada A defesa uruguaia É perigosa Eles batem muito O Brasil ganha O Pereba Tá ali Vai dominar Matou na caixa Soltou a pedrada Olha só Defendeu Gonzalo Napoli Vai soltar Essa bomba Pro gol Preparou Mandou Tá dentro É gol Do Uruguai 1x0 E a torcida Aqui no Maracanã Começa A vaiar o time Vai Pereba Vai Pereba Tem bola É tua Domina Não deixa sair Cruzamento Ninguém chegou Pra botar essa lá dentro Faz a jogada Aí tem o Pereba Livre de marcação Ele domina Ele olha Vai preparar Pra bater Marcação Tá em cima Esconde a bola Acha espaço Boa bola A posição Irregular Presta atenção Moleque Não vai ficar Não vai ficar Na banheira Não Toma bola Isso Agora Opa Deram rapa Ali no Pereba É o que eu falei Os uruguaios Descem O cacete Estão nem aí Foi o Sanches Vai bola Aí pro gol Quem sabe O Pereba Na batida Uniforme da seleção Brasileira Parece Tá sujo Esse novo uniforme Eu acho que não ficou Muito bom não Amarelo sujo Neymar prefere tocar E no Pereba Olhou pro gol Até o defendeu Tem sobra brasileira Aí tentou cavar o pênalti E ele caiu E ele marca É penalidade máxima Para o Brasil Vem Pereba nela Pra quem não tá ligado A gente foi eliminado Na última Copa do Mundo Com o Pereba perdendo Um pênalti No tempo normal Onde a gente poderia Conseguir a classificação No último lance E depois na disputa De pênaltis Ele perdeu outro Aí mano É aquele drama Vai o Pereba nela Responsabilidade A pleno Pô De cavadinha Ele abusava O torcida Vem junto Gol Gol Brasil Esse é o início Pra mostrar Que a gente tem sim Força Pra buscar A Copa de 2030 Pereba Fez o facão Fez a passagem Tá com o domínio dela Vai pra lá Vem pra cá Canetaça Jogadaça Golou pra trás Bola pra fora É escanteio Vai o Brasil Aí o Neymar Vai cobrar A gente vai ficar aqui De fora da grande área Bora ver o que vai acontecer Defesa tirou Sobra brasileira Aí o Pereba Dominou Puxou pra uma Limpou pra outra Olha o gol Mandou pra fora Bora O Uruguai faz O segundo gol Mano O jogo tá difícil Demais Nossa seleção Tem muita limitação Ali na defesa Olha o Neymar Ajudando a zaga Cara Aí você vê Que já tá tudo Bagunçado por ali Eles tabelaram Batida lá no canto Indefensável Pelo Ederson 2x1 Vamos lá Vamos lá Bola aí com o Pereba Vai pra desarmar Com o meu mosca Tá valendo Tá valendo Vai Pereba Vai Pereba Gol Do Brasil Perebinha Vira Vira Ainda não Mais um empate Tá lá 2x1 Do mini monstro O malvadão Tá aí Pericles O pericão Malvado O segundo dele Depois de 2 anos Quase 3 anos Sem atuar Pela seleção brasileira Ele decidiu voltar Pegou a braçadeira De capitão E vai levar Nossa seleção Rumo ao Hexa Se Deus quiser Brasil tem uma falta Neymar na batida Quem sabe A virada Na barreira Esse canteio Pro Brasil Vai todo mundo Pro ataque 2x2 Até o momento A nossa chance De ouro Vai ser agora Moleque O Ederson ficou Pereba Tá por aqui Vamos ver O que a gente faz Tira um cara ali Da área Aparece Perebinha Sozinho Sozinho Que movimentação A gente fez Cara Saca só A gente enganou Todo mundo Corremos pro meio Da área Bola veio Na medida Mas faltou Um pouquinho De altura Pro pericão Malvadão Já temos O nosso adversário Aí também Das oitavas Das quartas De final Da Champions League É o Borussia Mönchengladbach E tudo isso A gente confere No próximo episódio Tamo junto E até lá Pfff